Olá pessoal, vocês vão precisar de um caldeirão pequenininho, isso é fácil de achar em lojas de artigos de festa. Também vão precisar de um molhinho de plástico e aí eu comecei colocando um pedacinho de papel crepom dentro do caldeirão. Eu escolhi a cor laranja, mas vocês podem escolher tanto o verde quanto o roxo, que também fazem parte da cartela de cores do Halloween. Para finalizar o nosso enfeite de Halloween, eu coloquei o olhinho no centro do caldeirão e ainda colei uma vassourinha de bruxa na alcinha do caldeirão. Se você se interessa por assunto de festa e quer trabalhar com isso, eu vou deixar aqui abaixo um link para um curso que vocês podem se tornar decoradoras de festa em 30 dias. É um curso muito bom para quem quer trabalhar na área, então não esqueça, o link vai estar aqui abaixo no box de informações. E também não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri